Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje vamos aprender uma canção para cantar para o papai, porque domingo foi dia dos pais. Vamos comigo? Papai, eu te amo. Fique sempre perto de mim. Papai, eu te amo. Eu te amo grande assim. Eu vou colocar a música e aí você vai cantar comigo. Combinado? Papai, eu te amo. Fique sempre perto de mim. Papai, eu te amo. Eu te amo grande assim. Agora você. Papai, eu te amo. Fique sempre perto de mim. Papai, eu te amo. Eu te amo grande assim. Papai, eu te amo. Eu te amo grande assim. Eu te amo grande assim. Muito bem! Se você não aprendeu ainda, coloque mais uma vez. Depois, cante para o papai. Ele vai adorar. Pro vovô. Pode, em vez de ser papai, eu te amo. Pode cantar. Vovô, eu te amo. Fique sempre perto de mim. Então, uma ótima semana para você e um beijão no seu coração. Tchau!